Esse vídeo está sendo patrocinado pela loja Império do Jatobá Móveis Eletrodomésticos e Decoração Bairro Jatobá Rua Júlio Mesquita número 900 Entre em contato telefone 33312321 Fala galera do canal Cruzeiro TV Beleza o Cruzeiro recebeu nesta sexta-feira o dinheiro da venda de Lucas Romero ao Independiente da Argentina e rescindiu oficialmente o contrato do jogador de 25 anos O destrato foi publicado às 11h30 no boletim informativo diário da CBF O Cruzeiro embolsou 2 dólares, 2 milhões líquidos, 8 reais, 8 milhões, por negociar 50% dos direitos econômicos de Romero Além de perdão de dívida de 600 dólares mil, 2 reais, 4 milhões, referente a contratação de Matias Pisano, em janeiro de 2016 Como consequência, a ação na FIFA também foi extinta Agora, o Independiente corre para regularizar Romero a tempo de ele disputar a terceira rodada do Campeonato Argentino contra o Estudiantes, às 20h de segunda-feira, no estádio Ciudade de La Plata O jogador treina no Rei de Copas desde 5 de agosto e é cotado para ser titular na equipe treinada por Sebastián Becassese Os motivos que levaram o volante a pedir a saída do Cruzeiro foram a esperança em ser mais bem observado pela seleção argentina A expectativa de jogar sempre no meio campo e o nascimento da primeira filha, Rufina Em 1º de agosto, ele se emocionou em sua última entrevista como atleta celeste, na Toca da Raposa II A apresentação derradeira de Lucas Romero com a camisa azul foi em 30 de julho, no empate por 0x0 com River Plate, no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores O time celeste acabou derrotado nos pênaltis, por 4x2, e se despediu da competição Romero recebeu elogios de torcedores nas redes sociais por ter cumprido suas obrigações mesmo em vias de deixar o clube Marcação forte, velocidade e desarme são as principais qualidades do argentino Em 152 jogos pelo Cruzeiro, o ex-camisa 29 marcou 3 gols e conquistou 4 títulos 2 da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e 2 estaduais, em 2018 e 2019 Tags, Mercado Bola Cruzeiro Excel e Fuxeria Nacional Romero Rogério Ceni foi registrado no boletim informativo diário, BIG, da CBF, como treinador do Cruzeiro, nesta sexta-feira Dessa forma, o técnico estará no banco e fará sua estreia no comando do Clube Celeste na partida contra o Santos Neste domingo, às 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro Cruzeiro vende mais de 30 mil ingressos para jogo contra o Santos e abre outro setor do Mineirão com preço popular Então é isso galera, se gostou inscreva no canal, se não for inscrito tamo junto